Oi gente, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Suzy, bem-vindos a este canal. Hoje eu vou falar um pouco mais baixinho, porque eu tô com uma crise de enxaqueca aí, tô medicada, tô bem, e nada vai me impedir de falar desse perfume que eu amo, maravilhoso. Angel Ode Toilet. Essa minha versão é de 30ml, tá pessoal? Diferente do Ode Parfum, que tem versão de 25, depois 50, 75 e 100, o Ode Toilet, ele é de 30ml, não de 25, tá? Eu tenho aqui a caixinha dele, ó, essa é a caixinha do Angel de 30ml, vem reforçada, vem com cartucho, uma caixa que eu acho muito bonita, né? É um azul puxando aí pra um púrpura, muito bonita a caixa. E o perfume também, o vidro, né? Ele tem nuances de azul, meio rosa também, conforme a luz, conforme a luminosidade, você consegue enxergar uns tons de rosa, tá? Pessoal, esse é um floral frutado gourmand, de 2019, mas o Angel já existiu também numa versão em 2011, com as mesmas notas, porém a embalagem era um pouquinho diferente. Vou deixar aí pra vocês numa foto, tá? Bom, a primeira versão de Angel que chegou abalando o mundo aí foi em 92, foi o Ode Parfum, foi o primeiro perfume gourmet ou gourmand do mundo, né? Chegou abalando aí, causando muito frissom, porque tem gente até hoje que ama e tem gente que não gosta, tá? Então, assim, ele é sim muito parecido com o Angel Ode Parfum de 92, porém, gente, segundo o site da Mugler, ele veio pra trazer mais frescor, né? Pra as pessoas que gostam de Angel. Mais frescor e luz, segundo o que tá no site da Mugler. E realmente, ele traz esse frescor, ele é um pouco menos encorpado do que o Angel Ode Parfum, tá? Eu, particularmente, há uns anos atrás, eu ia detestar a Angel, não ia gostar de forma alguma. Hoje, eu sou uma pessoa que ama patchouli, amo patchouli, por isso que eu gosto tanto de perfumes masculinos também, né? Porque, geralmente, perfumes masculinos têm nota de patchouli, os perfumes mais fortes aí, e eu amo essa nota na perfumaria, hoje, né? Então, eu amo também o Angel, amo o... Bom, eu me apaixonei pelo Angel Ode Parfum mesmo, agora no último Natal, que eu senti ele numa loja da Opaque. Ah, eu fiquei assim, arrebatada, apaixonada. Só que eu já tinha gasto muito na Black Friday e não pude comprar. Então, eu disse, ah, depois eu compro. Só que, gente, agora, fevereiro de 2023, eu não acho o Angel em lugar nenhum, o Ode Parfum. Eu acredito que ele vá ser reformulado, por isso que eles recolheram tudo, porque tá vindo aí o Elixir, ou Elixir, né? Eu acho que não chegou no Brasil ainda, pelo que eu tenho percebido, pelas lojas que eu tenho ido, né? Mas tá vindo aí o Elixir, que eu imagino que vai ser mais forte. Mas eu quero muito, muito o Teu Ode Parfum, eu só consigo achar o suco dele sem estar na embalagem, né? Que é aquele refil, o Angel é refilável. Esse aqui também é refilável, tá, pessoal? Embora seja de 30ml, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, você compra a garrafinha e preenche aqui. Tá fácil até pra fazer decã, né? Eu vou começar a vender decãs, viu, pessoal? Fiquem ligados aí, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Tô vendo sobre a logística, a entrega, que é a parte mais difícil, que mais encarece, né? Mas tô vendo uma forma de fazer isso logo, logo, tá? Bom, vamos lá, vamos às notas desse maravilhoso aqui. Gente, eu tô completamente apaixonada. Então, como eu tava dizendo, eu conheci o Elixir Parfum. Conheci não, eu cheirei ele novamente depois de muitos anos, tá? Que era um perfume que eu não gostava. E fiquei completamente apaixonada. Aí cheguei em casa, uns dias depois dei um blind no Eau de Toilet, porque eu pensei, ah, se eu amei o Eau de Parfum, o Eau de Toilet vai ser fichinha, né? E dito e feito, gente, pra quem gosta do Angel, ou até pra quem não gosta muito, que acha ele muito forte, o Toilet vai ser muito bom pra vocês, tá? Eu amo. Deixa eu borrifar aqui. Então, ele tá com as mesmas notas. Gente, embora esteja com um pouquinho de enxaqueca, isso não vai me impedir de usar esse perfume. Porque ele é bem mais suave, bem mais leve, muito frutado, mas muito frutado. Eu vou descrever as notas aqui pra vocês. Eu não vou descrever só o que eu sinto, eu vou lendo o Fragrantica, porque eu sinto absolutamente todas as notas que estão divulgadas, tá? Aliás, eu nem peguei do Fragrantica, gente, eu peguei do próprio site da Mugler, tá? Lá diz assim, tangerina, peônia, dupla maçã, praliné, patchouli, âmbar, madeira clara. Ele fala em notas frutadas e no site do Fragrantica fala em bagas vermelhas. Gente, vocês conseguem sentir absolutamente todas as notas que foram citadas, tá? Num primeiro momento vem essa bergamota, bergamota não, perdão, tangerina, vem essa maçã. Nossa, eu fico salivando, gente, salivando. Dá vontade de tomar, esse perfume realmente, ele é muito gourmand. Dá vontade de tomar, eu salivo o tempo todo. Essa tangerina, essa maçã, essas frutas vermelhas. Aí vem praliné, aí vem patchouli, aí vem as flores. Gente, vocês conseguem sentir absolutamente tudo. Desculpa ter ficado de olhos fechados, mas gente, esse perfume que ele me faz sonhar, ele me faz viajar, delirar. Esse perfume, empatado com o Pure Poison, empatado com o Versace por Home, que são os meus preferidos da vida, ele tá em primeiro lugar junto com esses outros dois. Eu não consigo definir qual dos três eu amo mais, então ele também tá em primeiro lugar junto com esses dois, tá? Gente, que perfume lindo, maravilhoso, incrível. É um perfume, assim, que vão me faltar adjetivos pra falar dele, porque eu sou completamente apaixonada. Faz pouco tempo que ele chegou na minha vida e ele vai ficar pra sempre, tá? Assim, minha casa favorita é a Dior, depois vem a Mugler, porque eu sou apaixonada no Aura, eu sou apaixonada no Angel. Eu sou apaixonada em todos os perfumes da Mugler, gente. É impossível. Não tem um perfume deles que eu não goste, tá? Bom, vamos seguir com a resenha aqui, porque senão eu fico divagando, porque eu tô muito apaixonada. Essas bagas vermelhas pode ser mirtilo, pode ser framboesa, pode ser amora, pode ser uma infinidade de frutas vermelhas, tá, gente? Que tem, assim, os caroços bem soltos, os carocinhos fáceis de desgrudar dessa polpa, são chamadas de bagas, essas frutas, tá? Então, pode ter aqui uma infinidade de frutas vermelhas e eu sinto elas super, super azedinhas, tá? Então, esse azedinho, ele dá um... dá muita água na boca, porque ao mesmo tempo que tem esse azedo, vem o doce do praliné, vem o patchouli pra dar uma segurada de fundo, uma encorpada, assim, mas não é aquele patchouli que vai te violentar, violentar o teu olfato, tá, gente? Não. A madeira aqui não grita, tá? No parfum é mais forte, mas aqui ela tá bem mais contida, podem ficar tranquilos, tá? Mas não é um perfume pra dar blind, tá, pessoal? Não é. Eu sou apaixonada, mas não é um perfume pra dar blind, tá? Ó, essa estrelinha para de pé, tá? Diferente das outras, ela tem a base mais grossinha aqui, mais firme, então ele para de pé numa penteadeira e tal. Então, é bem bacana essa parte. Gente, ele exala da minha pele aí bastante, em torno de uma hora, mas é aquele exalar que eu sinto muito forte, eu não sei se as outras pessoas vão sentir. Eu dei pro meu filho cheirar na minha pele esse perfume, ele adorou, ele achou muito bom. Ele disse que traz, sim, um frescor, um perfume diferente, muito gostoso. Eu tenho pra mim que ele é um perfume sedutor por conta dessas notas de praliné, essas notas florais. Eu tenho pra mim que ele é um perfume sedutor, ao menos a mim, ele seduz, né? E ele exala, então, em torno dessa uma hora, pra mim, eu sentindo, e ele fixa comigo na minha pele, na pele, não tô nem falando de roupa, tá, gente? Umas oito horas. Na roupa, até lavar. Eu acho, eu tenho a impressão que se você ficar dois dias com a roupa, vai ficar dois dias cheirando, tá? Porque a fibra da roupa retém muito cheiro. Então, se você passar na roupa aí, vai embora, esse cheiro não sai mais, tá? É o que mais que eu tenho pra passar aqui pra vocês. Gente, essa embalagem não é tudo. É maravilhosa. Olha só que coisa espetacular isso aqui. Tem outros produtos da linha, tá? Ele tem creme corporal, creme de mãos, loção corporal, tem cofrê, que são aqueles conjuntinhos, aqueles kits que vem loção, ou vem sabonete, vem alguma outra coisa. Ele tem esses kitzinhos. Volta e meia, a marca faz cofrês diferentes, com produtos variados ali dentro das caixinhas, tá? Então, vocês vão encontrar muito isso. Ele tem também os refis, né? Porque é refilável, como eu mostrei pra vocês, tá? Deixa eu ir mostrando as outras facetas aqui. Gente, eu acho ele um perfume muito compartilhável, porque ele não é extremamente doce, porque aí o pessoal começa a dizer que doce, extremamente doce é feminino. Eu não acho, eu acho que o perfume é gosto, tá? Mesmo que seja um perfume extremamente doce, fresco, floral, rosa, eu acho que perfumes são compartilháveis sim. E esse aqui, gente, ele é super compartilhável, que tá escrito Mubler, tá? Ele é super compartilhável, porque eu perguntei pro meu filho, tu usaria? Ele disse sim. Então, gente, é um perfume assim, ó, é pra quem gosta de uma coisa diferenciada, sabe? É algo que não é todo mundo que vai tá cheirando, não é todo mundo que vai tá com esse cheiro. É uma coisa muito especial. Suzy, idade. Gente, eu acredito, assim, que a Suzy, jovenzinha, não ia curtir muito esse perfume, tá? Até porque naquela época eu gostava só de cítricos. Então, eu acredito aí que o pessoal mais jovem, eu não sei como é que tá a juventude hoje também, né, gente? É muito complicado falar que talvez uma pessoa muito jovem não goste, porque é gosto, é muito pessoal. Eu não sei como é que tá a juventude hoje, faz décadas que eu não sou jovem. Mas eu acredito aí que o pessoal muito, assim, na faixa adolescente, entrando na adolescência, talvez não curta, porque ele é um perfume mais forte. Mas eu não vejo problema nenhum de jovem tá usando, não é um cheiro vintage, não é um cheiro, sabe, pra pessoas mais velhas. Isso aqui é um cheiro tão gostoso, tão frutado, tão alegre, tão radiante. Eu não vejo problema nenhum de qualquer idade usar. Situação, ocasião, também não vejo nenhum problema, gente. Tudo depende da situação em que você se coloca, né? Se você for andar num sol de 40 graus, talvez pese, talvez desande. Talvez você tenha aí convivência no ar-condicionado em casa, no trabalho, no carro. Aí não vai desandar nunca, mesmo que esteja 40 graus lá fora. Então tudo depende, né? É muito situacional, digamos assim. Eu uso quando tenho vontade, ponto, acabou. Tá, gente? Eu uso isso assim. Eu tenho perfumes que eu gosto de usar quando eu tenho saudade. Deu saudade? Não importa, eu colio e uso, tá? O que mais? Em princípio, seria isso, tá? Se vocês quiserem uma comparação desse aqui pro Eau de Parfum, me peçam o que eu vou fazer pra vocês. Amo os dois da mesma forma, o Eau de Toilet e o Eau de Parfum. Gosto demais, demais. Hoje, a Suzy de hoje gosta demais de um perfume diferente, um perfume mais exclusivo, um perfume mais exótico, um perfume que não é todo mundo que tem. Amo isso, gente, amo. E esse perfume aqui, ó, tá? Ele é top 1 da minha vida, junto com o Pure Poison e junto com o Dior, tá? Com o Dior, não, com o Versace Pure Home. Tá bom, meus amores? É isso, é isso que eu tenho pra hoje. Não vou me estender muito por causa da enxaqueca. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.